Especial Meio Ambiente, no Rio das Amazonas. Em uma viagem de barco pelo Rio Amazonas, Ricardo Dias documenta fauna, flora e cultura do interior amazônico, conduzido pelo biólogo e compositor Paulo Vanzolini. Este canal, que une as águas interiores da região de Garapé-Mirim ao Vale do Tocantins, foi aberto à mão, foi aberto por escravos no fim do século XIX. É o que diz a tradição local. E é uma coisa muito interessante, que dizem que foi começado a abrir dos dois extremos. E quando se encontraram no meio, que faltava só uma parede de terra, entrou uma pororoca, que derrubou a parede, poupando os escravos de um lado, mas matando todos os do outro lado. Especial Meio Ambiente, aqui no Canal Curta. E aí E aí